E Deus lhe disse, sai para fora e põe-te nesse monte perante o Senhor. E eis que passava o Senhor como também um grande e forte vento que fendia os montes e quebrava as penhas diante do Senhor. Porém o Senhor não estava no vento, depois do vento um terremoto, também o Senhor não estava no terremoto. Depois do terremoto um fogo, porém também o Senhor não estava no fogo. Depois do fogo uma voz mansa e delicada. E sucedeu que, ouvindo a Elias, envolveu o seu rosto na sua capa e saiu para fora e pôs-se à entrada da caverna. E eis que veio a ele uma voz que dizia, O que fazes aqui, Elias? Vamos orar. Pai Celestial, no nome do Senhor Jesus, pedimos que o Senhor abençoe agora a sua palavra. Durante alguns momentos, Pai, que estaremos meditando, considerando a tua santa palavra, pedimos que o Senhor, com teu espírito, abençoe a igreja que se reúne aqui nessa noite, como também aqueles que estão participando desse culto nos seus lares ou em outros lugares, através da internet, que são muitos, pedimos a bênção do Senhor a cada um, Pai, e que o teu espírito tome as nossas vidas aqui, vivificando, Pai, a sua palavra, de maneira que todos sejamos ajudados, pois dependemos inteiramente do Senhor. Sem ti, Pai, nada podemos fazer. Esperamos somente na graça e misericórdia de nosso Pai Celestial. É a minha oração, Pai, no nome do Senhor Jesus e para a sua glória. É a nossa oração, Pai, em nome do Senhor Jesus. Sublime graça do Senhor. Sublime graça do Senhor, que a honra infeliz salvou, Eu cego fui mais vezes já, Perdido ele me achou. Amém, Senhor. Podeis tomar assento, irmãos. Senhor, os abençoe. Vamos agora tomar o nosso tempo para considerar a palavra e que cada um fique realmente atento à palavra para que você possa verdadeiramente ser abençoado, porque a bênção está em ouvir a palavra do Senhor. A Bíblia diz que Toda boa dádiva, todo dom perfeito vem do Pai das luzes, naquele que não há mudança e nem sombra de variação. Gostaria de colocar um pequenino pensamento aqui, indo para a presença de Deus. Agora, há algo que você precisa fazer. Você é convidado. Você é convidado para ir para a presença de Deus, mas você não será forçado. Ele apenas te convida. Jesus disse em São Mateus, creio que é o capítulo 11, verso 28, 29, Ele disse, Vós que estáis cansados, oprimidos, sobcarregados, venham a mim. Eu vos aliviarei. E, então, é um convite. Agora, para que nós possamos ir para a presença de Deus, muitas vezes, isso significa sair de algo. Muitas vezes, não, sempre, nós vamos ter que sair de algo. Porque você está em algum lugar. Você está seguindo uma direção. Você está andando em um caminho. Você precisa deixar aquele caminho e andar pelo caminho que Deus tem determinado. A Bíblia diz que há caminho que para o homem, para o ser humano, parece bom, parece até direito, mas no fim dele, o fim dele é a morte. Então, saber aonde aquele caminho está realmente te conduzindo, aonde ele está te levando. Para tanto, é preciso ter discernimento e saber identificar Deus. porque, veja aqui, Elias estava na caverna. Ele tinha, até mesmo, estava ali, como que, subiu ao Monte Horebe, não é? E ele estava na caverna. E estava ali um tanto abatido, mas, diz a Bíblia, que nós lemos, que veio primeiramente um tornado, uma tempestade muito forte, e diz que um grande e forte vento que chegava a cortar as pedras. cortava pedra. Agora mesmo, nós tivemos, essa semana, nos Estados Unidos, um tornado, e diz que foi entre os, parece que o maior já registrado, que o vento chegou a 250 quilômetros, 250 quilômetros da velocidade do vento, que as casas simplesmente arrancavam, assim como fosse um papelão, telhado, assim, cobertura, foi desmanchando tudo, jogou o mar para dentro da cidade. Eles foram avisados, o governo avisou, milhões de pessoas saíram das suas casas, mas, assim mesmo, deu mortes. Eles estão procurando, não sabem quantos, mas devem ter morrido vários. E as casas ficaram destruídas. Aqui diz que esse vento chegava a cortar as pedras. Eu creio que vocês, os que leem a mensagem, que conhecem a mensagem, estão lembrados de uma ocasião, quando aquele torvelinho desceu na montanha, com o nosso profeta, e até hoje, as pessoas vão lá e acham pedras cortadas em forma de pirâmide. Cortou em forma de pirâmide. Então, diz ali que, mas aqui diz que Deus não estava no vento, Deus não estava na tempestade, Deus não estava no fogo, Deus não estava no terremoto, aconteceu também um terremoto. Deus não estava. Mas depois que tudo isso passou, diz que depois do terremoto, um fogo, porém, também o senhor não estava no fogo, depois do fogo, uma voz mansa e suave. e Elias se enrolou no seu manto e saiu para fora da caverna. Isso aqui deveria nos falar profundamente. Você poder identificar Deus pela sua voz. Você talvez esteja dizendo aí, como eu posso ouvir a voz de Deus? A voz de Deus está em sua palavra. Então, quando você ouve a palavra, você está ouvindo a voz de Deus. Ainda que Deus nos falou, através de um profeta, nós temos a voz gravada para ouvir, mas é a Bíblia verificada. O que esse sétimo anjo pregou, não é outra coisa a não ser a Bíblia verificada, a Bíblia revelada para nós. A palavra, não é? Então, se precisa realmente se desprender de algo. Veja aqui, o jovem rico, apesar de que ele reconheceu que Jesus era Deus, o até adorou, mas quando ele tinha que sair das suas propriedades para andar com Jesus, ele não conseguiu. porque a Bíblia diz que as suas propriedades eram muitas. Nós encontramos que Pedro deixou as suas redes e foi seguir a Jesus. Ele com seus companheiros. Nós encontramos que Mateus, Levi, deixou o seu trabalho de cobrador de imposto, da alfândica, e foi seguir a Jesus. e assim sucessivamente. Nós encontramos se você vai olhar na Bíblia, você vai ver que sempre as pessoas tiveram que deixar algo para seguir a Deus, para ir para a praça de Deus. Nós encontramos que Moisés teve que deixar o trono, que seria o próximo faraó, governador do mundo, mas quando ele entendeu isto, ele simplesmente largou tudo e desceu, foi amassar barro com aqueles escravos. Porque ele disse, este é o meu povo. Este é o povo de Deus do qual eu faço parte e não lá no trono. Então, é uma questão de você entender o que é realmente o seu lugar na prazinha de Deus. E você realmente ir à prazinha de Deus. Saber discernir como Jesus em Mateus 16, ou Mateus 13, creio que é, do verso 16, ele diz, ele perguntou a Pedro, perguntou aos seus discípulos, não só a Pedro, perguntou a eles, dizendo, o que dizem aí as pessoas que é o filho do homem? e eles começaram a dizer, ah, uns dizem que é Elias, Jeremias, alguns dos profetas, e assim sucessivamente eles foram falando. Então, Jesus lhe perguntou, e vocês? O que vocês realmente dizem ser o filho do homem? Diz ele aqui, vou ler do verso 16, capítulo 16, de verso 14, diz assim, e eles disseram, uns João Batista, outros Elias, outros Jeremias, ou alguns dos profetas, disse-lhes ele, e vós, quem dizer que eu sou? Aí vem a questão, ele queria saber do grupo que seguia ele, o que que eles entendiam, porque as pessoas muitas vezes, em sua maioria, claro, estão caminhando, pensando em estar servindo a Deus, quando Deus não tem nada a ver com aquilo ali. Elas estão seguindo simplesmente um sistema, estão caminhando em alguma coisa, mas elas não estão realmente servindo a Deus. então, se precisa entender aonde Deus está. E então, nós encontramos que quando Pedro aqui disse, tu és o Cristo, filho de Deus vivo, Jesus disse, olha, isso não foi carne e sangue que te revelou. Isso é, tu não aprendeste isso através dos recursos naturais, dos homens. Ninguém te ensinou isso, meu Pai Celestial te mostrou isso. E é sobre esta pedra que eu edificarei a minha igreja e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. e logo ele disse, eu te dou a chave do reino dos céus e o que ligares na terra será ligado nos céus, o que desligares aqui eu desligo lá. Mas isso é, quando as coisas são feitas de acordo aos princípios que Deus estabeleceu pelo seu Espírito, como eu disse antes, adorando a Deus em Espírito e em verdade. Não de qualquer maneira. Então, veja, indo para a presença de Deus. Agora, Deus perguntou para Elias, Deus disse, sai Elias daí, sai daí, vem para a minha presença. Elias estava escondendo-se, estava um pouco abatido, que parece que ele pregava e tanta coisa, mas as perseguições de Jezabel não paravam. Então, ele disse, o Senhor veio e disse para ele, sai daí, não te esconda, vem para a minha presença. Aleluia. Venha para a minha presença. Ora, isso é simplesmente glorioso. Ele diz para nós, ele diz para cada um de nós. Às vezes, queremos nos colocar em uma certa posição, eu estou um pouco decepcionado, eu vou ficar aqui, Deus está dizendo, sai daí e anda na minha presença. Anda na minha presença. É isso que Deus realmente quer. Então, veja, é sumamente necessário ter o discernimento espiritual. Em cada uma das cartas, as sete eras da igreja, em Apocalipse 2 ao 3, você vai encontrar no final, dizendo, aquele que tem ouvido, para ouvir, ou que o Espírito diz, ouça, e logo diz, aquele que vencer, estará comigo, se assentará comigo. Vencer as muitas vozes. Não, não é tão difícil você vencer as drogas naturais, o vício, as coisas, esse é só querer vencer. Mas o difícil é vencer as vozes estranhas que, em Mateus 24 e 24, Jesus disse que muitos iam estar dizendo, eis, ele está aqui, está ali, muitos falsos cristos, falsos profetas, e a pessoa ter o discernimento. Ter o discernimento. Me chamou a atenção aquele, um daquilo, aquele irmão que foi batizado aqui, venezuelano, no domingo, que ele foi, estava aí já há algum tempo no Brasil, e ele foi em alguma igreja e não se agradou, disse que algo, ele disse, não, aqui não está certo. E quando ele ouviu a mensagem, algo disse, isso é certo, eu quero ir no culto. Veio no culto, já no segundo culto em Nova Petrópolis, já quis se batizar, veio aqui no domingo e foi batizado. Um homem estrangeiro, que nem entende bem ainda o português, mas o Espírito dirigiu. Ele disse, eu já tinha sido convidado, já tinha ido em alguma igreja, mas não me agradei. Mas quando ele ouviu, disse, essa é a verdade. Então, é algo dentro de você que faz você entender, não é apenas também, não é apenas você comparar letra e conhecimento, não, é você ter o discernimento espiritual. Às vezes você não tem um grande entendimento para compreender tudo ponto sobre ponto e linha sobre linha, mas o seu Espírito, o Espírito Santo em ti, te leva a você discernir e ir para a presença de Deus. É, aleluia, aonde Deus está? Ali é o céu. onde Deus está é os céus. O monte Oreb, que significa, segundo a discriminação hebraica, significa deserto, foi chamado o monte do Senhor. Um monte deserto foi chamado então o monte do Senhor, porque Deus se manifestou sobre aquele monte. Veja bem, o que faz as nossas vidas realmente ter sentido é quando nós vamos para a presença do Senhor. É quando nos encontramos realmente em sua presença. Eu gostaria de ler mais uma escritura. Nós vamos ler aqui em Êxodo capítulo 24, Êxodo Êxodo 24, versículo 12. Aqui está falando de Deus dizendo para Moisés subir para a sua presença. No verso capítulo capítulo 24, versículo 12, ele disse Então disse o Senhor a Moisés sobe a mim ao monte e fica lá. Quer dizer, não apenas suba, sobe e fica lá. Quer dizer, não é uma questão de dizer, eu já fui, já cheguei, já não. Sobe e fica lá. Isto é, até que Deus completasse a obra. sobe, diz ele, então diz o Senhor a Moisés, sobe a mim no monte e fica lá. E dartei as tábuas de pedra, a lei e a lei e os mandamentos para que tenham escrito para os ensinar. Deus determina algo, Deus dissuba, ele tinha que fazer isto e permaneça lá até que eu te dê a palavra, até que eu te dê aos mandamentos. E ele o foi. Aleluia. Aqui se trata de um profeta, é claro, mas ele tinha que obedecer aquilo que Deus estava dizendo. Ainda aqui em Deuteronômio, no capítulo 4 e versículo 10, diz aqui, vou ler desde o 9, tão somente guarda-te a ti mesmo e guarda bem a tua alma. Guarda-te a ti mesmo e guarda bem a tua alma, que não te esqueças daquelas coisas que os teus olhos têm visto e não te aparte do teu coração todos os dias da tua vida e as fará saber aos teus filhos e aos filhos dos teus filhos. Quer dizer, se você soube, você tem uma obrigação a fazer outro e saber. Guarda esse testemunho, Elis, faça que os teus filhos, teus netos, todos, vejam isso, o dia em que estiveste perante o Senhor teu Deus em Oreb. Quer dizer, vocês tiveram uma experiência. Israel estava querendo ver Deus, queria ouvir Deus e Moisés falou com Deus e Deus disse, deixe que eles venham. E eles viram, mas não suportaram, fugiram e disseram que não fale mais o Senhor conosco, mas que fale Moisés, porque nós não suportamos. Então foi quando o Senhor disse, então vocês agora, vocês sabem como é que as coisas funcionam, vocês sabem que Deus fala através de um profeta, e eu suscitarei profeta do vosso meio, e vocês façam isso conhecido aos seus filhos, aos seus netos, que eles entendam isso, que eles compreendam qual é o programa de Deus. Aleluia, vê, então, quando o Senhor me disse, ajunta-me esse povo, e eu farei ouvir as minhas palavras, e aprendê-los, aprendê-losão, para me temerem todos os dias, na terra que viverem, e os ensinarão aos seus filhos. Quer dizer, ajunte-se povo, façam-lhes saber isto, façam realmente, que eles o conheçam, aleluia. Voltando ainda aqui a escritura de Êxodo, Êxodo 24, no capítulo 24, versículo, no versículo 18, diz aqui, Êxodo 24, 18, diz, e Moisés entrou na nuvem, entrou no meio da nuvem, depois que subiram o monte, e Moisés esteve no monte, quarenta dias e quarenta noites, Moisés entrou na nuvem. Você vê, o programa de Deus é o mesmo, não muda. Para o povo da mensagem isso é conhecido. Houve um outro nessa era que ele disse, eles me tomaram e eu estive ali naquela nuvem. Eles me levaram ali em cima. Aleluia. É algo realmente muito extraordinário. Para Deus o tempo não é nada, eu não sei. O irmão Brana estava lá no monte, era um tempo de caçada, ele estava com alguns irmãos. E ele foi em alguns momentos, não sei quanto tempo durou, aquele torvelinho que cortou as pedras, cortou as árvores. Eu não sei. Talvez os irmãos iam até dizendo, mas o irmão Brana estava ali conosco. Mas, para Deus, a Bíblia diz que um dia é como mil anos. Mil anos é como um dia. O tempo não é nada. Quer dizer, ele foi levado, eles não viram, se esconderam na hora, porque era um brano, se escondam, porque isso é terrível. E, ele disse, eles me levaram ali em cima. E foi, recebeu a revelação dos selos. Eu sei, eu sei, que ao se falar isto, pode parecer uma linguagem um tanto, uma língua estranha para as pessoas. A mensagem é uma língua estranha, porque é o linguajar de Deus. Não é o linguajar do homem, não é o conhecimento denominacional. o homem lê, na denominação, você lê e ele fica ali jogando para lá, para cá. Então, a mensagem te coloca diretamente na palavra e você vê que há uma ligação do começo ao fim, do Gênesis ao Apocalipse. Toda a escritura está entreligada. Eu ainda quero ler aqui em Ezequiel, Ezequiel, capítulo 1, verso 4, diz, olhei, e eis um vento tempestuoso, vinha do norte uma grande nuvem com fogo revolvendo-se nela e um resplendor ao redor e no meio dela havia uma coisa como cor âmbar que saía do meio do fogo, no meio de tudo aquilo. Quer dizer, poder discernir foi um fogo, foi algo que aconteceu. Não, no meio havia uma coisa âmbar que saía, que era a cor da coluna de fogo. Oh, meu Deus, nós estamos, irmão, vivendo nesse tempo de encerramento. é um tempo que Deus está ajuntando seus filhos, ajuntando seus eleitos e preparando-os para levar para casa. Eu ainda quero ler aqui no mesmo 1ª reis 19, e versículo 9 e 10 que diz, E ali entrou numa caverna e passou ali a noite e eis que a palavra do Senhor veio a ele e lhe disse, que faz aqui Elias? E ele disse, tenho sido muito zeloso pelo Deus, pelo Senhor Deus dos exércitos, porque os filhos de Israel deixaram a tua aliança e derrubaram os teus altares e mataram os teus profetas à espada e só eu fiquei e busco a minha vida para me atirarem. Então, Deus lhe disse, sai para fora, sai para fora. Quer dizer, era mais uma vez Deus o chamando, Deus dizendo, olha, você não precisa ter medo, você não precisa se esconder, sai para fora. Aleluia! É isto que ele faz conosco. Ele diz, sai para fora, sai para fora desse enredo que você está. Sai para fora desse pensamento. Toma uma decisão. Você sabia que muitas vezes as pessoas vivem anos na igreja, entretanto, eles estão ali tão comprometidos, eles não saem, eles não se movem, eles estão continuo preso na velha telha de aranha, todo enrolado, bate-se, bate-se, bate, mas não sai. Deus lhe sai. Que Deus nos ajude. às vezes as pessoas dizem, bem, a pessoa está ali na igreja, a pessoa sai, vai, anda, de repente se dá conta que nada dá certo, então volta. Mas às vezes volta para o mesmo lugar, quer dizer, não volta para a presença de Deus. Ah, não, eu voltei para a igreja, eu estou na igreja. não, a pessoa precisa ter uma experiência com Deus, entrar realmente na presença de Deus. Diz o profeta, nós precisamos ter uma atitude, tomar uma atitude. E eu quero ler um pouquinho aqui, antes de nós encerrar, da mensagem A Face Pintada de Jezabel, diz ele aqui, se nós vemos o que Deus fez lá atrás, aquelas pessoas em certas atitudes que eles tomaram em relação a Deus, então descobrimos que se tomarmos a mesma atitude que eles tomaram, vamos receber a mesma recompensa que eles receberam. Entendeu? se nós olharmos e ver, vemos, nós vemos Deus, o que ele fez lá atrás, como nós lemos aqui várias testemunhas da Bíblia, vemos o que Deus fez lá, se nós tiver a mesma atitude que eles tiveram, nós receberemos o mesmo, porque a Bíblia diz que ele não faz acepção de pessoas, atitude, atitude, é um tempo que nós estamos vivendo que precisamos realmente tomar decisões. Você sabe que as pessoas ficam muitas vezes presas por algo e elas dizem, ah, eu, ah, mas se eu fizer isto, acontecer isso, se eu fizer aquilo, uma mulher disse para o irmão Brana, se eu confessar isso, meu marido me deixa, diz o profeta, Deus já te deixou. marido pode dizer a mesma coisa, não posso falar isso, vou destruir meu casamento, já está destruído. Atitude, atitude para com Deus, diz o profeta, Jezabel, esse é o nome que faz o mundo sentir-se arrepios, mas diz o profeta, por que esse nome causa arrepio nas pessoas, porque as pessoas lembram que essa mulher teve uma atitude errada e ela pagou um preço muito alto, ela resistiu o profeta de Deus e ele disse que ela seria devorada pelos cães e foi, mas o pior não foi os cães comerem a carne dela, é onde foi parar a alma dela. Então, diz o profeta, quando se ouve esse nome Jezabel, as pessoas realmente se arrepiam, mas ele disse o nome de Jezabel seriam, seria um nome igual Marta, Maria, Ruth, qualquer outro nome, mas é o que aconteceu com ela, pela atitude que ela tomou, a primeira mulher na Bíblia que se pintou, e o que veio a acontecer com ela. isto é o que realmente mostra esse nome Jezabel. Mas, seguindo aqui, ele disse, não é o nome, é a atitude. É claro que ninguém deve colocar o nome na sua filhinha de Jezabel, não é? Ninguém quer fazer isso, não é? Uma vez, eu já vi mulher com o nome de Laodiceia. Alguém já conheceu alguma Laodiceia? Olha, as mãos levantaram, também conheci. A pessoa não sabe Laodiceia, quer ver vomitado da boca de Deus, miserável, pobre, cega, nua, não é? Então, não vai botar esse nome na sua filha, não é? Ah, mas, pastor, mas é um nome bíblico, não é? Pois é, mas veja o que significa, e aí é o discernimento, é ir à presença de Deus, não é? Vai querer, vai querer que a sua filhinha se chame, não é? Miserável, pobre, cega e nua, e não sabe? Não é? É isso que significa, não é? É Laodiceia. Jezabel é o tipo da mulher que resistiu o profeta, que perseguiu o profeta e, por fim, ela foi longe, longe, não é? ainda parece assim que, que às vezes as pessoas dizem, ó, mas, veja bem, o profeta Elias foi levado aos céus e ela continuou a sua carreira, mas chegou um dia que veio, veio a condenação dela, porque Deus fará a sua palavra se cumprir, tanto para os que obedecem, quanto para os que resistem a palavra, não é? Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Então, ele disse, e assim você sabe, a pequena Jezabel, ela teve um ensinamento em casa, certamente, é uma linhagem, por isso a Bíblia diz que você ensina o que você ensina aos seus filhos é o que eles vão ter, é uma grande responsabilidade, que eles possam ver em você, nos seus pais, na sua mãe, no seu pai, possam ver exemplo, não é que você não erra, você comete erros, mas até nos seus erros eles aprendem, você ter atitude para você se acertar, se desculpar, consertar o que está errado, aí eles dizem, ah, então é assim, quando se erra, se tem que acertar, porque meu pai, minha mãe fez isso, isso é atitude, aleluia, vê, então veja, prosseguindo aqui um pouquinho mais, nos diz aqui o mensageiro, né, glória ao nome do Senhor Jesus, aleluia, ele diz aqui, o que nós precisamos, na verdade, diz o profeta, é de uma limpeza, é, diz ele, nós precisamos de uma limpeza, em nós, na igreja, porque as coisas estão mal, diz ele, arranque essas ervas daninhas da sua área, para que o seu plantio possa crescer, para que a sua lavoura possa crescer, as ervas daninhas, elas matam a planta, elas se enrolam, no pé de milho, por exemplo, o profeta diz, arranque isso, muito bem, isso é o que precisamos, isso é o que precisamos, arrancar isso, isso se enrola no pé de milho, às vezes um tipo, um cipozinho assim, você, tinha que cortar, porque mata o pé de milho, e um pequeno, outra árvorezinha, que o passarinho larga a semente lá de uma figueira, numa árvore, lá de uma laranjeira, outra, ela vai se enrolando, vai crescendo, vai, 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 mata a árvore, mata ela, passado uns anos, não tem mais, aquela outra árvore, só ficou a figueira, ela mata, então diz ele, tire isso, é tão devagar, parece que não faz nada, não, mas isso aí não, não quer dizer nada, e vai indo, e vai devagarzinho, vai diminuindo a vida, não é, e chega um momento que morre, passa o tempo até que morre, então ele disse, Deus virá entre nós, mas enquanto você tem o mundo misturado, Deus não vai se mover, Deus não vai se mover, você se pergunta às vezes, por que essas coisas estão indo, do jeito que estão, do jeito que estão? Diz o profeta, você se pergunta, por que as coisas estão indo do jeito que estão? É uma pergunta que se faz, o profeta diz, apenas dê uma olhada por um pouco, olhe um pouquinho, e Deus mostrará, por que as coisas estão indo como estão? O que está faltando? Aleluia! esse é o problema hoje, esse é o problema hoje, as pessoas querem agir conforme o mundo, falar conforme o mundo, se vestir conforme o mundo, fazer da igreja e o mundo a mesma coisa, as denominações, as denominações fizeram isto, o sistema religioso fez isso, você não conhece mais, você fala com uma pessoa, católico ou não católico, e você vai ver, eu estava escutando essa semana um padre, um padre desse aí da mídia, não vou dizer o nome dele, até posso dizer, o Fábio de Mello, ele é muito popular, e ele é um pregador, e esses dias eu escutei, um tempo atrás eu escutei num videozinho, que as outras pessoas colocam, pregando que as pessoas estão colocando Maria no lugar de Jesus, batendo nos católicos, dizendo, não, nós temos que adorar Jesus, Maria é nossa irmã, mas ele é católico, não é, não é nenhum crente, ele é um sujeito letrado, um sujeito intelectual, e bem falante, bem popular, mas eu estava escutando ele dizer, ele dizia, veja o que tem feito com a igreja, esse comércio, está falando dos evangélicos, ele disse que tem feito um, e é real, as igrejas evangélicas, não se supõe, estão para trás já da igreja católica, estão perdendo pela igreja católica, estão perdendo a moral, aquilo que Martí Lutero protestou lá em 1500, e pouco, é, porque eles estavam vendendo cadeira no céu, hoje, as denominações estão vendendo, não é cadeira, estão vendendo, e o céu inteiro já, lotearam já, quem dá mais, é assim, na igreja, quem dá mais, então, veja onde nós chegamos, mas você diz, não, pastor, mas isso não tem nada a ver conosco, mas isso, como aquela erva daninha, não estou, em todo sentido, o mundo, tudo nos rodeia, muito forte, porque nós estamos no mundo ainda, nós estamos, ao ponto que, se uma jovem chegar no colégio, com uns calçõezinhos lá, com uma bermudinha, ninguém repara, mas chega uma de saia decente lá, que todo mundo fica assim, olhando, quer dizer, a coisa certa, passou a ser errada, para o mundo, estão vivendo, nesse dia, e para que você, se escape disso, não é suficiente, oh, nós temos uma doutrina, não, você tem que ter, entrar na presença de Deus, sair disso, para a presença de Deus, então, você não importa, o que o mundo diz, você vai caminhar com Deus, então, ele disse, os cristãos, a religião do Espírito Santo, é muito rígida para eles, eles acham que isso é muito rígido, essa é a única coisa, diz o profeta, mas é a única coisa que salva, é a religião do Espírito Santo, a razão, de você querer chamá-los, de santos roladores, são termos que os americanos usavam, para que os cristãos, que ficavam rolando no chão, os pentecostais, aqui mais usado a palavra fanático, coisa assim, você quer chamá-los de santo roladores, e dizer que eles não têm, mentes certas, e coisas, é porque, é muito rígido, para você vivê-la, essa é a questão, e alguns de vocês, que costumavam ser assim, estão desviados, quer dizer, foram se esfriando, foram perdendo o estímulo, o profeta diz, costumavam ser avivados, agora estão se esfriando, devagar, vão ficando para trás, glória e o nome do senhor Jesus, então diz o profeta, na sequência que ele diz, veja, sabe qual é o problema? As águas, a água secou, a água secou, estava escutando que, acharam um barco agora, essa semana, eu escutei por alto assim, mas, parece que foi um barco brasileiro, que encontrou, as pessoas estavam, há uma semana, sem água, e sem comida, imagine, sem comida, a pessoa aguenta mais, mas sem água é terrível, a pessoa vai desidratando, e morre, nós precisamos muito mais de água, no corpo, do que a própria comida, claro, se for há muito tempo, sem comida, morre também, mas, então, eu estava pensando, eles estavam dentro da água, e estavam morrendo de sede, porque a água estava, não era adequada para beber, água salgada dentro do mar, então, veja, eu estava pensando nisso, é como, como aqueles três reis, Acabe com os seus outros dois reis, estavam indo, Acabe fez um acordo com eles, para ir à guerra, e, de repente, se deram conta, que não tinha água, faltou água, e, eles, então, estavam ali no deserto, e, agora, não sabiam o que fazer, com a sua, sua tropa, seus cavalos, seus animais, todos, seus carros com cavalos, e faltou água, e, então, foi quando, alguém disse, há um jovem por aí, que colocava, água nas mãos de Elias, sabe que, Acabe era inimigo de Elias, não é, mas disseram, há um profeta, ele é um profeta, ele está fazendo as obras de Elias, vamos falar com ele, e foram falar com Eliseu, e Eliseu disse, vocês estão em cima da água, camaradas, vocês estão em cima da água, só cavocar aí, que vai encher de água, o vale aí todo, cavoque, e o profeta falou isso, ele disse, é isso, as coisas estão junto em nós, Romanos 10 e 8 diz, ele está junto de ti, ele está na tua boca, ele está no teu coração, se tu creres, creres no teu coração, crer no coração, quer dizer, crer com revelação, e confessar isso, será salvo, mas se precisa realmente, de uma decisão, então diz o profeta, a água secou ali embaixo da terra, eu penso que hoje, muitos dos problemas, são porque, as águas secaram, em nossas terras também, esse é o problema, mas ela não está longe, está ali, cavocar um pouco, aparece água, amém, como disse o irmão Dionísio, há pouco para mim ali, ele disse, eu estava orando de madrugada, e eu disse para o diabo, pode pegar as tuas botinas, e ir embora, porque tu não tem vez aqui, Satanás, é isso, posição, atitude, amém, então a nossa terra, cristã está seca, ô meus amados, profeta está falando isso, há mais de 50 anos, imagine o que ele estaria dizendo hoje, essa é a condição, tudo o que você olha, tudo o que você vê, tudo o que você toca, está mal, você está rodeado do inferno, você está rodeado de pensamentos, de trevas, mas você tem a palavra, por isso se necessita, sair de tudo, sair de nós mesmos, e ir para a presença de Deus, e ele segue dizendo, há muito tempo, qual é o problema? Há muito tempo, costumávamos ter reuniões, da moda antiga, onde as pessoas choravam, terminou as lágrimas, onde as pessoas choravam, andavam para lá e para cá, pelo corredor, e se prostravam sob suas faças, durante toda a noite, ô que culto, toda a noite, e oravam, traziam seus filhos para o reino de Deus, com isso, traziam seus filhos para o reino de Deus, e hoje, elas têm babás, para cuidar dos filhos, e era uma vergonha, para uma mulher, se maquiar, e usar aquelas, aquelas coisas, e você não pode, distinguir um cristão, hoje, de um outro, é tudo a mesma coisa, não só pela roupa, pelas atitudes também, Deus nos ajude, você diz, ah pastor, mas, é assim mesmo? É, só os que vivem, na presença de Deus, esta mensagem, abriu um caminho, abriu a porta, para mim e você, caminhar, na presença de Deus, você sabe, qual é o problema? Seu fornecimento de água, foi cortado, sua água foi cortada, esse é o problema, você está, em um deserto, essa é a razão, porque há confusões, na igreja, o tempo todo, Deus nos ajude, pode ter certeza, a igreja começa a se ar, começa a ter confusão, o pessoal fica olhando, defeito um do outro, fica mexericando um do outro, fica se implicando com o outro, é falta de água, é seca, amém? Está tudo seco, não é? Agora, diz aqui o mensageiro, diz ele, foi como eu estava pregando, outra noite, sobre ovelhas, tosquiadas, você é uma ovelha, e a razão pela qual, o Espírito Santo, saiu da igreja, é porque o Espírito Santo, só permanece em ovelhas, entendeu? o Espírito Santo, só permanece em ovelhas, a pomba veio sobre o cordeiro, no Rio Jordão, e você diz, agora, irmão Brana, agora, você fala sobre nós mulheres, e nós homens, fazendo essas coisas, se eu quiser tomar um pouco de bebida, depois de chegar em casa, do trabalho, é um privilégio que eu tenho, como americano, sim, se você quiser, fumar, um bom charuto também, isso é da sua conta, é um privilégio, que você tem, mas se você é uma ovelha, você estará disposto, a ceder esses desejos, de seus próprios direitos, ser despojado de seus direitos, de seus privilégios, a ovelha está disposta, a entregar-se, e deixar tirar tudo dela, porque ela é uma ovelha, estou encerrando aqui, que Deus nos ajude, e nos abençoe com a sua palavra, mas lembre-se, meu irmão, vocês aqui, tente estar, naquele grupo chamado, tente estar, se esforcem, para estar, naquele grupo chamado, não é chamado apenas, para estar aqui na igreja, chamado, para estar na presença de Deus, lembre-se, a Bíblia diz, que a última era da igreja, seria a igreja de Laodiceia, morna, e é justamente, aonde a igreja, tem, a igreja, pentecostal chegou, ficou morna, é aí, onde eles todos estão chegando, se você não vigiar, se você não vigiar, Deus vai descer, e puxar um pequeno remanescente aqui, e aqui, e aqui lá, e chamar uma noiva, e ir embora, vamos estar preparados agora, crer em Deus, ter fé em Deus, crer em Deus, Ele está aqui, você crê que Ele está aqui? Aleluia, louvado seja o nome do Senhor, e o que eu estava, e o que Deus estava, melhor, perdão, e o Deus que estava em Elias, é o mesmo Deus, que está aqui, nesta noite, você o crê? Você pode tomar Ele, em sua palavra? Ele é o mesmo Deus, que estava lá, você pode não querer, recebê-lo, mas Ele é o mesmo Deus, Ele faz milagres, Ele mostra visões, Ele envia poder, Ele cura o doente, Ele tem revelações, Ele é simplesmente, tudo, exatamente o que Deus, sempre fez, como podemos, então, amigos, a luz dessa Bíblia, ainda, nos, assentar, e viver, da mesma maneira, quer dizer, depois, de nós estar, a luz dessa Bíblia, diz Ele, nós nos assentar, e viver, da mesma maneira, não, vamos simplesmente, viver para Deus, a Bíblia diz, entrega teu caminho ao Senhor, confia nele, que o mais Ele fará, para nós concluir aqui, para nós concluirmos aqui, ver você, você toma qualquer espécie de planta, e coloca no deserto, onde não há água, e ela vai ficar espetando, você toma a mesma planta, e coloca onde há bastante água, e ela, vai ficar macia, é porque é assim, é porque é seco, é isso que está acontecendo, com as igrejas hoje, eles estão, 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 alardeando, é, eles estão secos, diz o profeta, ele disse, se você sabia, que aquele cacto no deserto, seriam, aqueles espinhos seriam folhas macias, mas por causa que ele tem pouca água, virou espinhos, ele disse, assim estão os cristãos, espinhando em tudo, dizendo, eu pertenço a isso, eu pertenço àquilo, eu sou isso, eu sou aquilo, seu suprimento de água se acabou, esse é o problema, esse é exatamente, o problema, a água foi cortada, você tem, as coisas, como, você costumava ter, anos atrás, os milagres, e as coisas, não estão mais na igreja, o sentimento, a comunhão, não está na igreja, como costumava estar, qual é o problema? A água, a glória, que ia em direção ao jardim, secou-se, o que isto fez? o pecado, que Deus nos ajude, que Deus nos ajude, amados, como disse o apóstolo Paulo, depois de falar, coisas duras, ele disse, mas de vós, amados, esperamos, coisas melhores, Deus tem chamado um povo, diz o profeta, entre nesse povo, permaneça, entre esse povo chamado, há um povo chamado, não é apenas que você foi convidado para vir para a igreja, você foi chamado por Deus, uma pessoa chamada por Deus, se todo mundo voltar atrás, ela não volta, se ela voltar, é porque ela estava seguindo alguém ali, mas se ela realmente, foi chamada por Deus, nada o fará ela voltar atrás, vamos nos colocar de pé, eu gostaria de cantar esse hino 318, que diz, sou forasteiro aqui, em terra estranha estou, mensagem real, Glória a Deus, Sou forasteiro aqui, em terra estranha estou, celeste pátria sim, é para onde vou, embaixador por Deus, num reino além dos céus, venho em serviço do meu rei, eis a mensagem que me deu, que os anjos cantam lá no céu, reconciliai-vos já, diz o Senhor rei meu, reconciliai-vos já com Deus, por Deus mandado está, que o homem pecador, arrependido já, se chegue ao salvador, pois quem o receber, no reino vai viver, venho em serviço do meu rei, eis a mensagem, que me deu, que os anjos cantam lá no céu, reconciliai-vos já, reconciliai-vos já, diz o Senhor rei meu, reconciliai-vos já com Deus, mais belo que um rosal, o lar celeste tem, a bênção para o mortal, o gozo eterno além, ali, ali só há prazer, ali só há prazer, os manda o rei dizer, venho em serviço do meu rei, eis a mensagem, que me deu, que os anjos cantam lá no céu, reconciliai-vos já, diz o Senhor rei meu, reconciliai-vos já com Deus, nós vamos orar neste momento, lembre-se que ele ainda é o mesmo, e se nós, voltando a palavra que falamos antes, se nós tiver, a mesma atitude que outros tiveram, para com Deus, e foram abençoados, ele certamente fará o mesmo por nós, ele não muda, graças ao Senhor, que temos visto nesta igreja, pessoas se movendo, temos visto jovens, com desejo de buscar a Deus, mas precisamos mais e mais, precisamos que cada um, que os mais velhos, todos, cada um, lute por isso, cada um realmente, busque o Senhor, porque realmente, esse é o tempo de arrebatamento, tempo de rapto, a qualquer momento, isto acontecerá, e somente aqueles, que estão vivendo, na presença do Senhor, vão estar lá, nós vamos orar, temos aqui, um pedido de oração, irmão Paulo Donizete, pede oração, por Pedro, filho da irmã, Dorvalina, que está, com anemia, e tem sérios, e tem sérios, problemas de saúde, vamos colocar, diante do Senhor, eu conheço o Pedro, né, e ele tem se demorado, a tomar uma posição, com Deus, é muito amigo, anos e anos, que eu fiz culto lá, e ele sempre vem nos cultos, mas é difícil, né, e agora, está dizendo aqui, que ele está com anemia, que Deus tenha misericórdia, do Pedro, que acima de tudo, ele entregue, o seu caminho ao Senhor, né, entregue sua vida ao Senhor, que o Senhor, eu possa verdadeiramente, o ajudar, nessa hora, né, vamos a chegar, apresenta o Senhor, vocês que estão aí, na internet, façam igualmente, achegue-se, apresenta o Senhor, acima de tudo, saia da caverna, venha para a presença de Deus, dissina, tenha discernimento da palavra, a Bíblia diz, entrega teu caminho ao Senhor, confia nele, que o mais ele fará, com as nossas cabeças inclinadas, se você deseja ser lembrado na oração, só levante a sua mão e creia, vocês aqui na igreja, e vocês aí na internet, façam o mesmo, levante a sua mão, Deus está vendo aí, a sua mão levantada, Pai Celestial, nosso amado Senhor, nós te agradecemos Pai, por esse bom tempo, na sua presença, pela sua palavra Senhor, que a temos lido, e esperamos que o Espírito Santo, abrifique no coração e na alma, de cada um dos seus filhos Pai, que as pessoas lhes sejam dispostas, a sair das suas cavernas, e vir para a prazer do Senhor, entender a voz do Senhor, empreender, viagem, caminho pelo Senhor, nós nos colocamos, diante do Senhor, suplicamos a graça do Senhor, pedindo a misericórdia, como apresentamos a ti Pai, aqui o filho da irmã da Arvalina, colocamos na presença do Senhor, que a mão do Senhor esteja sobre ele, que o Senhor o liberte, e que ele acima de tudo, tome posição, saia do pecado, e tome posição pelo Senhor, no nome do Senhor Jesus, nos entregamos nas tuas mãos Pai, continua nos movendo nessa hora, nos movendo com o seu divino poder, com a sua infinita graça Pai, em nome do Senhor Jesus, move essa igreja Senhor, move com o teu poder, manifesta a tua presença Senhor, que é a nossa oração, Pai oramos também pelos cultos, desse final de semana, amanhã, no domingo, aqui, domingo de manhã, amanhã em Nova Petrópolis, também a noite, pretendemos estar em Pelotas, que o Senhor nos abençoe, e conduza em tudo, com a sua potente mão, pois tudo entregamos ao Senhor, confiando somente na graça, e misericórdia de nosso Pai Celestial, é a nossa oração Pai, no nome de Jesus, em nome do Senhor Jesus, estão entregues aos teus santos e paternos cuidados, no nome do Senhor Jesus Cristo, em nome de Jesus.